E o Tribunal de Contas do Estado liberou o processo seletivo para a contratação de professores em Coari. O edital estava suspenso desde fevereiro, como explica pra gente o Arquipo Góes. O Tribunal de Contas do Estado liberou o processo seletivo para a contratação de professores da rede municipal em Coari. O processo foi suspenso no dia 18 de fevereiro deste ano. O TCE reconheceu hoje que houve a tentativa de fazer concurso público em 2020. Por isso, concluiu que como há necessidade de dar início ao ano leitivo de 2021, a contratação temporária de professores se faz necessária para não prejudicar os alunos. A Secretaria de Educação de Coari disse que nos próximos dias já vai haver um planejamento de lotação de professores na cidade e que a Prefeitura de Coari já deu início aos trâmites para a realização desse concurso. De Coari, Arquipo Góes, para o Jornal do Amazonas, segunda edição.